Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam em sociedade, se não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio, hoje tivemos um baita episódio com o Rafael Lima, um divulgador das ideias da liberdade de muito sucesso. E ele falou, trouxe muitos temas bem interessantes para a gente trocar nesse episódio. Começamos falando sobre qual seria o limite ético para a resistência individual contra um governo opressor, dado o que aconteceu aí nos últimos, enfim, quando sair isso aqui vai ser uma semana e pouco, quando teve o dia 8 de janeiro, que vai ser citado pela mídia de esquerda o resto da vida, como um atentar à democracia. Então a gente discute se era adequado ou não e como é que os seres livres resistem a governos que eles não concordam. Para isso, vamos como liberalizar o Brasil e se existe espaço para uma aliança liberal conservadora. Exatamente. Pensam que o 8 de janeiro de 2023 é pouco? Estará nos livros de histórias dos seus filhos. Com certeza, virou um fato histórico do Brasil. O Rafa, nós somos fãs dele, já entrevistamos ele duas vezes, é a terceira vez. Ele é o Rafael Lima, libertário, fundador do Ideias Radicais e cofundador da CETI. Esse é o currículo do Rafa. É isso aí. E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, que descomplica a sua vida justamente ao abrir o seu negócio, ao fazer o seu negócio no Brasil. Eles são a contabilidade do nosso podcast. Eles têm 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e eles têm uma promoção para aqueles que são ouvintes do Tapa. É só falar para eles que vocês vieram através do Tapa, que tem 4 meses de isenção de honorários e ainda abertura gratuita da sua empresa com eles. Então, vocês podem procurar eles no arroba dbicontabilidade no Instagram ou no contato arroba dbicontabilidade.com.br. Exatamente. Quer fazer parte da comunidade do Tapa da Mão Invisível? É só entrar no nosso apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mão Invisível, faça uma contribuição e receba um convite para entrar nessa nossa comunidade, que é um aplicativo do Discord, um aplicativo bem amigável, onde se divide as conversas por temas e a gente conversa sobre vários assuntos no decorrer da semana. Então, entre no nosso Discord, entre na comunidade, dê apoiadores do Tapa da Mão Invisível e faça parte desta nossa comunidade. Isso aí. E as notas do nosso episódio e todas as informações estão no nosso site, tabadamãoinvisível.com.br. É só entrar lá no episódio e tudo que a gente referiu-se vai estar lá. Exatamente. Era isso. E vamos para o nosso episódio. Rafa, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast. Valeu por estar aqui conosco, cara. Pô, obrigado. Cara, todo mundo acho que nos escuta, escuta o Rafa, conhece ele, né? Já entrevistamos ele várias vezes. Marcamos essa nossa conversa para o início de janeiro. A gente está gravando no dia 11 de janeiro. Ainda bem que a gente marcou nessa semana, porque se a gente tivesse gravado semana passada, ia ficar desatualizado esse nosso episódio, porque nesse domingo que passou, dia 8 de janeiro, quem está ouvindo esse episódio lá em 2047, estamos em 2023 e ocorreu o Capitólio Brasileiro agora, no dia 8 de janeiro, três dias atrás. Então está tendo vários desenrolar disso, a gente vai falar isso no decorrer do nosso episódio. Mas antes da gente falar desse Capitólio Brasileiro, essa mania do Brasil de copiar tudo que é ruim aqui nos Estados Unidos, vamos falar um pouco mais do cenário que a gente está mais conectado, porque eu, pelo menos o Fux e tu também, nós, da nossa ala pró-liberdade, a gente não está conectado com essa coisa que aconteceu lá no Capitólio Brasileiro. Mas vamos falar da nossa ala, assim, quem está defendendo a liberdade. Qual é o... Há limites éticos, assim, que a gente tem dentro do nosso envolvimento com o Estado? A gente já conversou isso em outros episódios, mas é só para passar uma régua aqui nessa nossa conversa, assim. Até que ponto um liberal, um libertário, pode se envolver com o Estado? Parece que são duas perguntas, né? Porque uma parece ser que é o limite ético de como se defendeu, combateu o Estado. Te garanto que não tem pegadinha aqui, tá? Não, eu sei, eu sei, eu sei, eu só estou dizendo, eu só estou decompondo a coisa um pouco. Essa vamos depois, vamos depois. Parece que tem uma pergunta que é, assim, no eu tentar me defender do Estado ou de um regime maluco, ou de, como nós temos hoje, o literal da história da América Latina no poder, e eu preciso fazer alguma coisa sobre isso, aonde que alinha? E a outra pergunta é onde que alinha a minha interação como um libertário com o Estado, em tipo, sei lá, ser um funcionário público, ou eleições, esse tipo de coisa, certo? Exato. Porque me parece que tinha duas aí, eu não sei se foi de propósito. Responde a que tu quiser, responde essa segunda aí, eu acho que a primeira fica mais... Vamos para o modo do debate de Porto Alegre, né? Eu sempre lembro daquela cena do debate de prefeitura de Porto Alegre, tinha dois candidatos aleatórios, aí eu tinha que perguntar para o outro cara não saber o que fazer, ele só virou para o cara e falou, ah, fala o que tu quiser. Fala o que tu quiser. Não, não, responde a que tu quiser. Não, a primeira... Aquele cara é o ex da Manuela Dávila, quem não conhece. Ninguém conhece ele fora do Rio Grande do Sul, mas ela todo mundo conhece, ele é ex da Manuela... Tá, 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 tá. Mas a primeira seria assim, eu acho que vamos como mais chata a primeira, só para tirá-la da frente logo, que é o meu limite em eu interagir com... Porque isso bate naquela coisa de libertários vão se candidatar ou não, e eu acho que... Deveria uma palavra ruim, mas... Eu acho que você pode, se você quiser, porque, primeiro, que provavelmente o saldo de imposto em relação ao que você e a tua família pagou versus o que você vai receber, está negativo ainda por muito, então não é um argumento muito bom. E outra coisa é que você entrar na estrutura para tentar impedir ela ou reduzir ela de alguma forma, e a gente tem trabalhado isso no Ideias Radicais, especialmente em nível municipal, dentro do Ideias Radicais, a gente tem o Gabinete da Liberdade, que é uma equipe minha que assessora vereadores para a defesa da liberdade e tudo mais, e assim, embora o mandato de vereador possa não ser a coisa mais empolgante do planeta Terra, especialmente quando você está em cidades pequenas, uma ou duas coisas que você faz ao longo do seu mandato têm um impacto tão desproporcionalmente estúpido que, por mais que 99% do tempo você não faça nada, ainda assim é um impacto muito positivo. A gente tem vários exemplos disso, mas... Eu, por exemplo... Posso dar um exemplo do meu caso? Sim. Você falou uma verdade absoluta, vou dar o meu exemplo aqui. Quando passaram o aumento de PTU em Porto Alegre, do governo Marquesã, o aumento de PTU que teve sobre o lugar onde eu morava foi de 100%, o que representou 100%, 100% de aumento, nem inacreditável. Em três anos eles fizeram a parceladinha. E o ponto é, primeiro não passou duas vezes ou três vezes por causa do pessoal do Novo, do Camosato e tal, fizeram várias coisas e conseguiram protelar. E quando passou, o impacto que ia ter, sei lá, o IPTU ia sair de 1.300 para 3.300. E isso... Na verdade não, né? 2.200. Então o ponto é... 2.600 seria? 2.600. Eu falei 1.100, 1.300. Agora vai, tá bom. Deu bastante, tá? Eu não gostei. Gostando. O ponto é... Nunca faça matemática, ouviu? E o ponto é... Todos esses aumentos de gasto que o governo federal passa, tudo isso não vai me custar mais de mil reais no ano, na minha visão. Então acho que a tua tese está certa, que o vereador tem um impacto maior ainda. É, quando você extrapola isso para a cidade inteira, se o teu mandato inteiro, em quatro anos, tudo que você fez foi reduzir um aumento de IPTU, o seu impacto já foi numa cidade de um corte médio dezenas de milhões de reais. Tipo, se alguém acha que isso é pouco, pode mandar para a minha conta, porque pelo jeito não vai fazer falta. Então, isso... Mas eu só queria tirar isso da frente, que eu acho que não é tanto o que a gente queria tanto discutir, assim. E eu entendo que a galera tem alguns embates morais com isso, de dizer ah, mas eu me sinto meio sujo, ou sei lá, tipo, ah, mas eu sou funcionário público, algumas coisas. Eu entendo, mas... Eu prefiro muito mais que todo mundo na Receita Federal seja um cap do que os caras que tem hoje, ok? Exatamente. O Gilson. O Gilson está no teu fundo. Você tem dois botões na sua frente. Um deles, todos os servidores públicos viram comunista. Outro deles, todos os servidores públicos viram ancaps. Você não pode me dizer que tanto faz. É que na falácia do Nirvana, de muito libertário, de internet, tem... Não, mas não deveriam existir funcionários públicos. Mas eles existem. Então, qual é a... Não tem a mágica. Ah, eles vão todos aparecer, eu vou ficar com zero. Não, zero não vai ficar, não. Exatamente. O Gilson Marques, que está aí na tua parede, o pôster atrás de ti, né? O Gilson Marques tem a analogia que alguém tem que meter a mão no esgoto, né? Então, essa analogia dele é muito boa, assim, me pegou bastante. Alguém está metendo a mão no esgoto. O esgoto existe, está ali, alguém vai meter a mão no esgoto. E eu gosto que o Gilson meta a mão no esgoto no meu lugar. Isso é ótimo. Sim, sim. Eu vou roubar essa quando eu for concorrer. É uma boa. Mas vai, agora voltando assim, porque eu acho que é mais o argumento das manifestações agora, porque eu vi muitos libertários fazendo esse argumento. Tipo, ah não, mas tem uma organização corrupta no poder, o STF já fez isso e tudo, então não tem mais nada, dane-se, acabou tudo, está falando tudo. E não, não. Primeiro, primeiro, antes de tudo, ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Porque você pode falar assim, não, mas é que você pode fazer um argumento libertário extremamente convoluto e errado em cima disso, mas que na sua cabeça está certo, mas eis o fato. Ninguém vai entender. Então assim, qual que é o resultado concreto da sua ação? Qual que é o resultado concreto dos protestos de domingo? É o melhor presente que o Alexandre de Moraes já recebeu na vida dele? É possivelmente o melhor presente que o Lula já recebeu na vida dele depois da existência do PSDB? Então, sabe, obviamente o Estado tem muito mais poder hoje do que ele tinha 72 horas atrás. Não existe muita disputa racional sobre isso, suponho. E segundo, assim, tem uma coisa que eu, tem algumas frases que eu gostaria muito que as pessoas, que as pessoas falassem mais. E uma delas é, o Estado ele é na verdade uma religião. Ele é uma crença na cabeça das pessoas. Você fala, ah, eu estou me defendendo contra o Estado. O Estado não é um prédio. O Estado não é uma pessoa. Ele não é um cargo. Porque assim, digamos o seguinte, ó, nós vamos lá agora e destitui os 11 ministros do STF. Pronto, caiu. Ah, resolveu? Não. Porque ainda é o presidente e o Senado que vão nomear os próximos. O que que vai acontecer daqui a um ano? A mesma coisa. Nós vamos lá e vamos tirar o Congresso. Tá, ainda são as mesmas pessoas com as mesmas ideias elegendo pessoas. Você pode ter caras diferentes, mas materialmente o resultado daqui quatro anos vai ser significativamente diferente? Não. Então, o Estado é uma crença na cabeça das pessoas. Então, esses atos não vão em nenhuma forma nem sequer tocar o Estado. Na verdade, como eu falei antes, eles vão fortalecer. E aí você pode falar, ah, mas e no caso de uma revolução? Tá, se tem literalmente tropa na rua de fuzil atirando em você, é uma coisa diferente, ok? Agora, não venha me dizer que ter um corrupto no poder e um STF lixo qualifica isso porque não, até porque isso é a história média do Brasil. Então, não é, tem esse ponto também. Mas os americanos, né, que na verdade já eram ingleses na época, eles fizeram uma insurreição contra o rei. E tipo, eles estavam pagando, sei lá, 2% de imposto, não pagando nada. E aí, estavam errados, então eles tinham que ter esperado a próxima eleição? Ou eles não tinham eleição no caso, né? É, em parte esse é um problema, inclusive, né? Mas, eu sou bem nerdão de história americana, especialmente dessa parte da Revolução, assim, adoro muito esse período da história americana porque eu acho que é um período muito fundamental para a história da humanidade. E assim, a extensão de coisas que o rei fez nos Estados Unidos foi ordens de magnitude maior do que o que a gente está vendo aqui agora. É um negócio muito, um negócio muito mais bizarro no sentido de, ah, nós vamos constituir assembleias locais, aí eles passavam alguma coisa que o rei não gostava, o rei destituía todo mundo, mandava prender. Tipo, uma coisa é o que nós temos agora no Brasil, outra coisa é como se, sei lá, o Rio Grande do Sul aí vai lá e aprova homeschooling e o Lula vai lá e destitui a assembleia do estado do Rio Grande do Sul inteira e o governador e manda prender os caras é um negócio assim que ele não gostou. É completamente diferente. O contexto todo é muito diferente, eu acho que não é uma analogia boa, não. Dentro do que está ocorrendo no Brasil, um dos argumentos, não só tu falou dos libertários radicais, mas tem vários radicais, né? Libertários é o que está mais próximo de nós aqui, mas tem vários radicais. Um deles alegam algo fundamental para o andamento de uma sociedade um pouco mais livre. O Brasil é um pouco mais livre do que outras sociedades ao redor do mundo. Então, uma sociedade para funcionar, um pouquinho funcional, né? Que é o Estado de Direito. Ele tem muita gente alegando que não há Estado de Direito no Brasil, por isso é possível ocorrer coisas um pouco mais abruptas, sei lá, se é assim a palavra que eu posso utilizar. Há Estado de Direito no Brasil? Há menos Estado de Direito no Brasil que após o do Lula? Qual é a tua visão sobre isso? Não, não existe Estado de Direito no Brasil. É óbvio, é óbvio. Não é de agora. É, inclusive um libertário precisaria fazer o ponto de que ou você tem Estado de Direito ou você tem Estado, os dois não dá. Eles não são fundamentalmente compatíveis. Expliquei, expliquei. Porque o ponto é, qual é o argumento de Estado de Direito? Existem leis, regras e não pessoas, certo? Agora, isso gera a pergunta de quem decide quais são as leis e quando elas são quebradas quem arbitra isso? Se existe uma disputa sobre a interpretação delas e se eu discordo do interpretador o que eu faço sobre. Então, o que nós temos hoje, e isso não é nem hoje, isso eu falava anos atrás, e isso não é nem de Brasil, isso é qualquer lugar onde existe um STF. A Constituição não existe. Factualmente, ela não existe. Ah, mas tem coisas escritas lá e tudo mais. E daí? O que existe é a opinião de seis ministros do Supremo. Então, se eles interpretarem que o que está escrito é outra coisa, o que existe é a interpretação deles, não o texto. Então, o que você tem seis pessoals? Seis, não que ele não saiba a quantidade de ministros, tá? É que seis, mas se você tem a maioria, acabou. E você tem casos onde ministros têm uma interpretação completamente... O impeachment da Dilma é mais claro, eles inventando uma vírgula lá pra separar o impeachment da perda de direitos políticos. Você fala, gente, todo mundo nessa sala sabe que isso aqui é trollagem. Todo mundo. Todo mundo. E todo mundo sabe. E vocês estão reescrevendo a parada e dane-se. Então, porque não existe uma lei, não existem regras, existem pessoas. Essas pessoas... Eles nem reescreveram, né? Aquele caso serviu somente pra aquele caso. Os próximos vão ser usado o texto. É, o Arthur Duval podia ter invocado isso no impeachment, digamos, dele. Ah, peraí, só porque vocês não me tiraram não quer dizer que tem que fazer outra votação por direitos políticos. Se jurisprudência no Brasil fosse argumento também. Mas, enfim. Diga, Fux. Mas na base do Estado de Direito tem igualdade perante a lei, né? E isso é a coisa que é a primeira coisa que é desrespeitada por qualquer Estado. Todo mundo sempre tem preferência pra alguma coisa, pra algum tipo de grupo. Ou seja, o argumento liberal de Estado de Direito, a meu ver, é uma falácia completa porque eu não conheço um Estado que, na prática, trate todos os seus súditos da mesma maneira. Mas não é preto e branco, né? O fato de existir... Não é preto e branco. Tem um cinza aí, né? Tem mais Estado de Direito ou menos Estado de Direito, não? Não, existem graduações. Sim, sim, sim. Eu estou fazendo um argumento super teórico nerdão libertário, certo? Tipo, que é o argumento zero ou um. Na prática, você vai ter graduações pra algumas pessoas a força da lei vai valer, pra algumas... Não tanto, depende. Você tem o cara que foi preso por Pinho Sol e ainda está preso lá e dane-se... Está preso aquele cara ainda? Eu acho que ainda está preso. Meramente o fato que ele foi. É, exato, exato. Eu não sei se ainda está ou não, mas mesmo... Meramente o fato que ele foi, sabe? Mas o ponto maior que eu faria aqui é que, assim, você só tem uma sociedade de Estado de Direito quando as leis estão na cultura e todo mundo trata elas como aceitáveis e não aceitáveis. Então, eu falo isso, por exemplo... Vamos pegar um exemplo de serem pra caramba, estupro. Estupro é errado porque colocaram na Constituição ou porque todo mundo entende que é errado? Então, se o STF falar assim, não, legalizamos. Está certo? As pessoas continuariam rejeitando isso por mais que a lei falasse ou deixasse de falar... Sei lá, pega alguma coisa mais extrema, pedofilia. Tipo, todo mundo entende que isso está errado. Inclusive quem faz. Por isso que eles se escondem. Então, não é a lei, não é um papel ou o Estado ou o Congresso ou eleições que fazem com que isso seja errado. Isso está na cultura das pessoas, certo? O que não significa que a cultura está sempre certa, mas significa que o certo precisa estar na cultura das pessoas. Esse seria o ponto que eu queria fazer aqui. Agora, assim, voltando para o argumento original. Tá, não existe Estado de Direito no Brasil, então isso justifica o que os caras estão fazendo? De novo, primeiro, ninguém vai entender. Segundo, você não vai conseguir. Não vai funcionar. Que é outra coisa também que a galera falava assim, ah, não, existe um risco de golpe no Bolsonaro e tudo mais. Isso nunca existe. Nunca existe. Se o Bolsonaro tentasse dar um golpe, ele ia terminar na cadeia talvez algumas horas depois do que o castigo lá no Peru. Isso é polêmico, né? Dentro dos liberais. Não, não, não. Assim, eu não estou dizendo que eu sei que tu está firme na tua posição. Eu estou dizendo que é polêmico entre o mundo liberal, até tirando libertários, botando os liberais mais próximos de sociais democratas, os caras que são mais limpinhos, assim, e para eles tem boas teses dizendo que Bolsonaro, sim, iria dar um golpe. Ele é um fascistóide que iria dar um golpe. Um poder para isso. O meu ponto é que, assim, mesmo que talvez ele quisesse, eu não estou dizendo que ele queria ou que não queria, irrelevante, não era crível. E não é. Não, não, não. Eles dizem que é crível. Não acho... Ah, mas daí é caso psiquiátrico. Aí é caso de... Vai tratar seu transtorno de ansiedade e paranoia. Precisa de ajuda. Não é mais um debate. Mas por que não é crível? Porque não tinha apoio das forças armadas, não ia ter apoio internacional, não ia ter apoio na sociedade e continua não tendo... Porque esse negócio do apoio, isso é a coisa que mais me deixou maluco, assim, as pessoas, não, mas daí ele dá o golpe. E daí, o que que tu acha que vai acontecer depois que der o golpe? O Brasil vai sofrer de sanção internacional. Ah, isso não importa. Não, meu querido. Exatamente. Não importa. Tipo, a gente está inserido numa economia global, tem parceiros, e se eles quiserem fechar a torneira para o Brasil, o Brasil vai ficar muito mais pobre. É, a Angela Merkel e o Macron iam bater um telefone nem para o Bolsonaro, eles iam ligar para o líder da bancada agro, falar, não compramos mais carne e soja até resolver esse troço. Exato. Um, seis horas, acabou. Você ia falar, começa a passar o café, depois que terminar, já resolveu. Isso é isso. Sabe? Não sei como é que tem gente que acha que... Mas... Mas essa é a principal tese de boa parte das pessoas estarem contrárias ao Bolsonaro, que ele ia dar o golpe. Eu entendo, mas como eu falei... Essa paranoia coletiva no Brasil, acho que ele iria dar um golpe. Sim, mas aí você falou, é paranoia, como eu falei, é um caso psiquiátrico, não é mais um caso... Mas de 50 e poucos por cento da população. Ah, acontece. Não, eu não acho que é de 50 e poucos, eu acho que é de uma porcentagem muito menor que usava esse argumento, outras pessoas votaram para outros motivos. Pode ser. Mas, como eu falei, isso aí já é caso de, cara, tu não tá mais olhando objetivamente as coisas e tal, e acontece, todo mundo é suscetivo a isso, todo mundo é ser humano. Pessoal, uma pequena pausa para um aviso do nosso anunciante. Está pensando em emigrar de país? Conheça a Emigrarme, empresa especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante que deseja residir em outro país, com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto. Eles contam com uma equipe de advogados credenciados em Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Para falar com a Emigrarme, entre em contato através do Instagram arroba emigrar.me ou no nosso site tapadamãoinvisível.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao nosso episódio. Agora o ponto é ah, mas então eu vou fazer isso aí tudo e tudo mais. Não vai conseguir, não vai adiantar, não vai dar resultado e tudo mais. E a outra coisa é o seguinte, o que tu acha que você vai controlar isso? Porque as pessoas têm essa ideia mais maluca na cabeça. Tipo, saiu uma pesquisa aí, acho que ontem, anteontem, que é tipo, ah, 37% das pessoas apoiariam o golpe. Mas era o jeito que a pergunta era feita. A pergunta dá pra entender que era tipo, você apoiaria entrar agora o exército e eles só vão, tipo, eles vão tirar só os corruptos. Certo? Eles só vão tirar os corruptos e o STF e eles vão devolver tudo e vai ter eleições e vai dar tudo certo. Tipo, você apoiaria isso? Um monte de gente vai falar assim. Sim. Lógico. Agora, agora, você apoiaria entrar uns caras que você não sabe e eles vão meter o louco e você não sabe o que vai acontecer e pode dar tudo errado? E você ter 30 anos de ferro na tua cara? Você apoiaria isso? É totalmente diferente, sabe? Quebra é caos. Quebra é caos. E ninguém quer caos. Fora que, assim, vamos lembrar um negocinho quebra institucional, tá falando. É, sim. Vamos lembrar um negocinho que era claro até sábado. O começo do Lula tava um desastre. O começo do Lula tava um desastre. Mano, os caras tavam tendo que fazer matéria com a Janja no Palácio do Planalto dela falando assim, ah, o Bolsonaro não cuidou dessa cadeira. Era isso que eles estavam precisando fazer. Porque, assim, porra, sei lá, uma semana de governo já era ministra miliciana. Essa adorou, né? Essa adorou. Ministro da Educação não sabia fazer conta. Haddad falando que o imposto ia subir. Todo mundo percebendo que foi fraudado. Já tava um desastre. Já tava uma maluquice completa. Já tava, assim, até Bet ganhando aquele Ministério do Planejamento com independência que não faz o menor sentido no planeta Terra. Sabe? Deixa os caras cometerem um erro. Sabe? Eu adoro aquela frase não interrompa seu inimigo quando ele está cometendo um erro. um erro. Já tava horrível. A gente ia conseguir sobreviver a isso. Tipo, eu entendo quem tava desesperado, assim, emocionalmente, eu entendo. Mas tá tudo certo, cara. Os caras vão lá e... Vamos tratar desse desespero porque eu vi muita gente entrar no meio liberal nos últimos 10 anos que é quando eu comecei a acompanhar. Então, e eu mesmo passei, eu noto, assim, como foi o meu comportamento em relação a tudo que acontecia. No início, eu ficava exasperado porque eu recém tinha entendido liberalismo, entendido assim, pá, o mundo poderia ser muito melhor se a gente simplesmente parasse e obrigasse as pessoas a fazer o que elas não querem através do Estado. Seria muito mais simples. Seria muito mais fácil se desenvolver e tal. Não, é só convencer as pessoas. As pessoas não querem ser convencidas, elas já têm outras opiniões. Beleza, tudo certo. E daí, vai ficando meio irritado porque tu tá vendo que tu fica impotente em relação ao que tá acontecendo. e isso traz certamente muita angústia pessoal. E com o tempo, né, você deve ter concedido com vocês também, tu vê assim, não, beleza, eu não tenho como mudar o mundo, eu vou tolerar aquilo que eu discordo e vou tentar convencer as pessoas. Pelo menos, essa foi a minha jornada. E eu vejo muita gente que entrou nos últimos anos e vendo, enfim, que o Brasil não tava indo pro caminho decente, enfim, historicamente, que o cara começa a ficar desesperado por qualquer solução que ele veja no primeiro momento que vai resolver o problema. Tem uma outra maneira de ensinar essas pessoas, Rafael, fora, deixá-las passarem pela experiência e entender que, tipo, olha, tu vai ter que aceitar que de vez em quando vai ser governado por alguém que é completamente contrário a tudo que tu acredita. E aí, isso é o preço de viver numa sociedade democrática. E, tipo, não quer isso, vai pra que país que não tem democracia, entendeu? Vai pra Arábia Saudita, o que tu vai fazer? É que, assim, tem várias coisas, aí pra gente pegar. Acho que a primeira é pra quase todo mundo hoje no movimento da liberdade, então eu tô falando largamente libertários, liberais, tal, todo mundo. Quase 100% está na primeira experiência de ser oposição de um governo forte. Porque, por exemplo, quando eu comecei o canal, eu comecei o canal em julho de 2015, já era óbvio que a Dilma é assim pichada? Era óbvio. era fraco. Era óbvio. Tipo, sabe? Sabe? Era só empurrar. É, então já era assim, você tá no lixo, mas você tá subindo, então é legal, é fácil. Ou quem tava assim, mesmo em 2014, assim, você já olhava, tipo, cara, esse negócio aqui tá meio... outra coisa seria você ser oposição do Lula em 2009, 8, 10. O movimento liberar era ninguém. Ninguém. Nossa! Não tinha ninguém, nada. Popularidade do cara no 80% mais. É outra parada completamente, sabe? Então, eu entendo que muita gente tá no desespero. Sendo sincero, pra mim, como criador de conteúdo, é a minha primeira experiência em ser oposição de um governo forte. Eu comecei o canal em 2015, quando eu era tipo, ah, cara, só batendo a Dilma. Que é uma coisa mais passeio do que isso. Agora é muito mais difícil, então eu entendo que as pessoas estão assim. E outra coisa também, é assim, a gente tá vindo de o maior assalto que aconteceu à saúde mental desde a Segunda Guerra Mundial, que foi os lockdowns. Em termos de o que isso gerou de depressão e ansiedade nas pessoas, de que isso foi a demolição de saúde mental de um monte de gente, você sai disso pra eleições, pra PT e tudo mais, quer dizer, já tá tudo quebrado, ainda vem isso, sabe? Não é como se tivesse tudo certo e daí a gente tem isso, sabe? Tem um monte de coisas aí que fazem as suas pessoas se sentirem assim e eu super entendo, especialmente pela ausência de saídas institucionais claras agora e tudo mais. Mas, cara, a gente vai ter que sentar e explicar pras pessoas. Volta praquilo que eu falei mais cedo. Estado é uma religião. Você vai ter que sentar com pessoas e tirar isso da cabeça delas. Uma por uma e vai demorar. E fazer o quê? E o que eu sempre falo pras pessoas é, cara, você vai ter que aceitar que você não salva todo mundo. Eu literalmente tatuei isso nas minhas costas. Tipo, se ele está literalmente escrito em mim, eu aceito que eu não vou libertar todo mundo. Eu não vou. Não dá. Você vai fazer algum impacto e outras pessoas vão fazer algum outro e algum outro e algum outro. Sabe? Tem uma analogia que eu gosto de usar, assim, eu não sou religioso, mas pra quem é? Jesus veio pra Terra. Então é assim, literalmente Deus. Literalmente Deus veio pra Terra e falou pras pessoas, gente, o negócio é o seguinte, é A, B, C, D, E. Tá? Tá. Mataram o cara. E daí ele explicou e levou séculos pros seguidores dele se espalharem pelo mundo na época ali e converterem e convencerem as pessoas. Então, se você é religioso, eu imagino que a maior parte das pessoas que tá ouvindo, se você entende isso, como é que você espera mudar a sociedade em 10, 20 anos? Sabe? A gente pode ter hoje outras tecnologias, a gente pode ter outras formas de comunicação, tá, ok. Mas não é razoável achar que isso vai levar 5, 10 anos. E outra coisa também que eu peguei do Leo Rockwell, só vingando o Leo Rockwell, ele perdeu um irmão, acho que na guerra da Coreia ou na Segunda Guerra Mundial, não lembro, pra Fogo Amigo. Eu acho que o irmão dele era piloto de avião pela Força Aérea e ele foi batido pra Fogo Amigo. Eu acho que foi o Leo Rockwell. Talvez eu esteja errado a situação. E ele fala que isso foi uma das coisas que fez ele virar antiguerra e depois levou ele pra libertarianismo. E o que ele conta nisso é de que assim, você precisa precisa não, precisa de uma palavra forte, não é necessariamente obrigatório e não é nem desejável, mas grandes choques na sua vida ou esses momentos de muito impacto nos seus valores morais básicos são necessários, digamos assim, pra você começar a questionar coisas desse tamanho. Exato. Você tá na sua vida bem e tá tudo certo, você tá ganhando dinheiro e tá tudo bem na sua vida e tudo mais, você vai parar pra pensar, pô, será que tá tudo errado na sua cidade? Exatamente. Exatamente, verdade. Você não vai, entendeu? Agora, quando você tem um grande choque e não é assim na sociedade, às vezes é pessoal, impacta você. Eu adoro aquela também de assim, recessão é quando você perde, quando outra pessoa perde o emprego, depressão é quando você perde seu emprego. Quando isso impacta você muito profundamente, você entra nesse momento de reflexão. Então assim, esse momento é uma oportunidade, é, mas, e eu acho que isso é uma oportunidade que a gente tem agora de impactar e de fazer essas pessoas, mas a gente não pode achar também que isso sozinho resolve, porque se isso sozinho resolvesse, a Argentina já teria sido um capo 50 anos atrás. Então a Venezuela ia ter tomado a primeira e falado, putz, sabe? Uma das coisas decepcionantes sobre o ser humano é que a gente é capaz de repetir o mesmo erro ao longo de uma vida inteira e nunca sacar o que a gente fez de errado, que é assustador, se você parar pra pensar o que você tá pensando no mundo século. De quantas formas diferentes será que eu tô fazendo isso? mas, enfim, a gente não vai necessariamente aprender o, a Argentina eu acho que é um exemplo muito bom disso, porque a Argentina não faltou oportunidades pra Argentina perceber que o Estado tá errado. Agora tem o Javier Milley lá, indo pra todo lado, falando pra todo lado e ainda assim ele pegou tipo 20% das pessoas. Ele tem o quê? 20, 25% das intenções de voto. Então você tem um país, um dos mais estourados do mundo, que tem uma certa centralização de mídia e tudo mais, em que poucas pessoas conseguem tomar controle da parada, o que não acontece tanto no Brasil, acho que na Argentina é muito mais fácil. E você tem um cara que é carismático, que tem as ideias certas e tudo mais, e ainda assim de cada quatro pessoas ele tá começando uma. Então, assim, a gente precisa ter essas pessoas pra explicarem as coisas, mas ainda assim aceitar que você não vai mudar tudo. Você precisa... E um cara com uma retórica absurdamente fora. E um cara fantástico. Um cara fantástico. Muito fora da curva. Muito fora da curva. Com uma mídia que quer abrir espaço ali e tudo mais, eu vi isso. Porque, assim, se você fosse falar e fazer as coisas que ele tá falando hoje na mídia brasileira, tu ia ser deletado da sala em dois minutos no máximo. Se isso... Então, assim, você tem... As pessoas têm que passar pra aprender. Esse momento é o momento em que elas estão mais abertas, mas se não tiver alguém ali pra calmamente, pacientemente, explicar tudo, tirar todas as dúvidas e tudo mais, não adianta nada, vai ser uma oportunidade perdida, e cada um de nós vai fazer isso com o nosso círculo próximo. Não vai ser... Dificilmente, muito dificilmente você vai ser uma pessoa de impacto nacional. Eu mesmo diria que eu tenho minhas dúvidas se eu tenho impacto nacional ou não, sabe? Eu às vezes... Não sei. Então, não coloque isso nas tuas costas de eu tenho que salvar todo mundo. Não, você não tem que... Tente ver o que você pode fazer e faz isso. Mas daí tem muita gente que tá pensando três mil vezes se vai ficar no Brasil ou não. Tem gente que já saiu, o Júlio já saiu, eu já pensei inúmeras vezes, tu deve ter pensado, Rafael. todo mundo que tem capacidade... Tem uma empresa pra tirar a gente do Brasil. Exato. Tu entende o drama. Então, aí a gente trava, né? Porque tu tem uma escolha como indivíduo. Fica e tenta mudar, tu continua, que nem o Júlio, no exterior, mas tentando influenciar, ou tu pega tuas coisas e vaza, tá ligado? E daí, tipo, não vai ter um incentivo enorme financeiro pra essas pessoas irem embora e ficar o Brasil pra quem quiser resistir, perder seu tempo? É. É aquela coisa que, assim, o comportamento individual é racional e como um todo, não. O David Friedman, ele dá esse exemplo, né? Pô, você tem uma carga de cavalaria vindo e, do outro lado, um monte de soldado com lança. E os soldados com lança tão pensando, cara, se ficar todo mundo junto aqui, vira pra lá nós estamos com os caras, a gente para esses caras. Só, tipo, tem 10 mil soldados aqui. Se eu só sair correndo, eles param os cavaleiros, mas eu saio correndo. Então, eu vou correr zero risco e os caras param os cavaleiros. E se der errado também, eles morreram todos e tudo mais. Eu também não ia adicionar muita coisa lá. Mas também, se der errado, eu saio vivo também. Então, por que eu não sairia correndo, certo? E daí, todo mundo pensa isso e morre. É uma teoria dos jogos. Uma obrigação é uma teoria dos jogos. Esse é o problema. Então, assim, é uma coisa, estranha do que eu falo. Porque, assim, como eu falei, eu tenho uma empresa para ajudar pessoas a saírem do Brasil. E a gente está mandando muita gente para fora agora, inclusive. Meu Deus do céu. Óbvio, né? Mas, eu não culpo as pessoas. Eu não vou falar assim, nossa, você está abandonando e tudo mais. Cara, claramente a decisão racional que você pode fazer, se você pode levar a sua família e tudo mais, é aí. Se você tem essa oportunidade, sim. Agora, isso é uma estratégia primária para mim? Não. porque se todo mundo só for saindo e entrega todos os países para os estatistas, eventualmente vai estar todo mundo num canto e a gente perde. Sim. Então, o que eu peço informalmente das pessoas é o seguinte, tá, só não para de defender essas ideias. Tipo, se você for para outro lugar, continua lá, entendeu? Até porque é um lugar bom, então ajuda a defender, sei lá. Mas não tem como essa fuga ser uma estratégia. Agora, eu não vou dizer assim, que você tem que ficar aqui e lutar e tudo mais. Não, eu não vou dizer isso porque você não tem, você não tem obrigação nenhuma. E eu sei que muita gente até pergunta assim, mas Rafael, por que você fica? Primeiro, porque eu acho que a gente vai ganhar, vai demorar um puta tempo, mas eu acho que a gente vai ganhar. E segundo, porque eu tenho um fascínio pessoal, idiota e autodestrutivo de resolver problemas complexos. Se eu vejo um problema complexo, eu vou 100% acabar com a minha vida tentando resolver ele por nenhum motivo, nenhum ganho pessoal, só porque eu acho isso divertido. Que outro problema maior que eu tenho agora do que tentar resolver o Brasil e trazer liberdade? Eu acho isso legal de uma forma completamente masoquista, eu suponho. Mas eu gosto. Mas tu acha que a gente vai ganhar na nossa vida enquanto a gente estiver vivo? Sim, sim, sim. E inclusive assim, o que eu falo é, você tem que encontrar as pequenas vitórias e aprender a viver delas também. Porque se você acorda todo dia e fala assim, quero uma sociedade livre, ela é hoje assim? Não, eu perdi, droga. Parabéns, nossa, começou o dia forte pra caramba, mano, daqui pra baixo agora, né? Porra. Puta mentalidade boa pra caramba. Dia seguinte, estando acabou? Não, droga, perdi. Porra, cara. Entendeu? Se tu chegar no fim da semana sem se matar, parabéns, eu suponho. Uau, que resiliência, sabe? Não é um bom jeito de viver. A mentalidade que eu tenho é, se eu não fizer nada, nós vamos perder todas. Então, a minha taxa de vitória seria 0%. Se a minha taxa de vitória for 5%, pô, estamos andando. E, entenda que vitórias empilham. Então, assim, a gente vai ter vitórias pequenas, primeiro a gente vai ter vitórias pequenas, depois a gente vai ter vitórias médias, depois a gente vai ter vitórias grandes. E se você quiser dar uma pulada, pistolão, lá direto pra cima e tudo mais, tu não vai chegar pronto. Eu acho que o governo do Bolsonaro foi um exemplo disso. Eu lembro de eu ter essa conversa com o Zema em 2018. E foi curioso, até porque, assim, ele tinha, sei lá, 1, 2% nas pesquisas, era fim de julho de 2018, eu falei, Zema, essa eleição acabou, acabou, você ganhou, você é governador de Minas Gerais, acabou, não tem como você perder essa eleição. Tu vai fazer o quê? Você vai contratar quem de secretário? Você conhece algum maconheiro pra colocar na Secretaria de Cultura? Ferrou, você vai fazer o quê? Tem o quê? 20 mil cargos de nomeação em Minas Gerais, você vai fazer o quê? Temos um problema grave. Ele conseguiu contornar, beleza, agora, assim, eu acho que isso foi a exceção. Via de regra, agora, se você pegasse um bando de liberal e colocasse na Prefeitura de Cidade de Porte, a gente ia ter complicações. Claro, o Adriano tá desprovando isso em Joinville agora, talvez a minha tese esteja errada, mas é complicado isso, então você precisa ter essa gradação subindo, então é importante ter essa escadinha, e a gente tem vitórias significativas. É só que, muita gente também tem essa atitude, a coisa que eu mais tô odiando na comunidade agora, e eu tive uma conversa com a minha equipe, de assim, eu deveria banir essas pessoas, tipo, puramente bloquear e banir esse comportamento, a gente decidiu que não, mas eu ainda tô na dúvida, que é o Doomer. O que que é o Doomer? Ele vê qualquer coisa boa, e ele imediatamente dispara pra tentar deprimir todo mundo. É um negócio tipo, pô, fizemos um revogaço nessa cidade, vamos revogar 30 leis ruins, e vai melhorar a cidade, e tudo mais, e o cara parte pra como todo mundo vai morrer na Revolução Comunista. E é tipo, cara, você entende que você não tá contribuindo em nada? Sabe, nós vamos ter pequenas vitórias, aprenda com elas, se divirta com elas. O professor que já tá sem amigo, ele só tem no Twitter, os amigos já abandonaram. É o único jeito que o cara consegue ter essa, é, não sei, e eu acho que esse cara precisa de ajuda também, mas enfim. É pouco provável que ele tenha amigos. Pouquíssimo provável. É, não sei, ou talvez os amigos dele são só isso. Não só isso, talvez os amigos dele seja só isso. Mas o meu ponto é, a gente vai ter vitórias pequenas, e você precisa olhar pra elas e falar, cara, que legal que a gente conseguiu isso. Como que a gente pode dar agora o next step? Como é que a gente pode agora ir pro próximo passo? Então assim, por exemplo, eu tô montando uma pauta agora pro canal, que é dos revogaços que a gente fez. A gente fez revogaços já em 20 cidades, com o Gabinete de Liberdade. São mais de 100 mil leis revisadas, são 2 mil leis que a gente encaminhou pra revogação. E você pode falar, 2% é pouco? É porque a gente só conta realmente as leis muito danosas. E as que merecem ser revogadas mesmo. Mas elas foram 2 mil revogadas? Não, encaminhadas para. É um processo longo. É um processo longo. Então é tipo, que a gente listou que de alguma forma tem que ir pra vala, agora vamos ver o que a gente faz. Certo? Mas o maior problema é realmente detectar, porque assim, pô, são 100 mil leis. Tipo, pessoas da nossa equipe tiveram que revisar uma por uma, que inferno. E aí você pode falar, mas Rafael, são só 2 mil leis em 20 cidades. É tipo, cara, ó, a gente elegeu como movimento uns 50 a 60 vereadores em 2020. A taxa de vitória em cidades pequenas foi de 2 terços de cada 3, que concorriam 2 ganharam. Então foi fantástico. A gente não tinha tantos candidatos e com isso a gente conseguiu isso. Olha os números. Então agora vamos olhar pra 24. Tá. E se a gente der, e a gente deu um 10x, certo? A gente tinha em torno de 6 vereadores em 2016. Na verdade o número foi até caindo, né? Enfim. E a gente foi de 5, 6 pra 50, 60 em 2020. Então se a gente não der um 10x vai, 5x vai. A gente vai pra 300 em 2024. Cara, começa a puxar isso olhando pra frente, a gente tem um futuro bom. Então olhe pra essas coisas e tente tirar disso energia e motivação pra continuar indo. Essas coisas são legais. Essas coisas são de você ver se estamos dando passos definitivos. E outra coisa também é que assim, você começa a cortar o sistema por baixo. tem deputados federais são eleitos em alianças com prefeitos e deputados estaduais. Esses prefeitos e deputados estaduais têm as suas bases, eles fazem as comprinhas de votos deles e repassam as suas bases pra frente. Esses prefeitos e deputados estaduais são eleitos por bases de prefeitos, né? Por causa dos deputados estaduais e vereadores e tudo mais. Então toda vez que você começa a pegar os vereadores, prefeitos e começam a tirar isso, você começa a atacar a linha de produção. Então você tá não só tendo impacto hoje, mas você está danificando a capacidade do seu adversário em daqui a 10 anos de ter alguém na mesa. Então eu acho que isso é o mais importante sistêmico do que a gente faz, que é um saco. Demora, demora muito tempo, é difícil de ver, é frustrante por muito tempo, mas é o que funciona a longo prazo e o que eu falo pra minha equipe, especialmente, é que a gente tem que comemorar essas pequenas vitórias e a gente tem que se divertir no processo e assim a gente consegue continuar essa luta, que é o que a gente faz aqui, sabe? É uma regra que a gente tem, inclusive, no Ideias Radicais, a gente tem que se divertir. A gente intencionalmente não tem formalidade na empresa porque eu falo, cara, olha, nosso trabalho é muito chato e a gente via de regra trabalha contra a gente que são as piores pessoas que a sociedade brasileira tem pra oferecer e o troço é tóxico o tempo todo. Se a gente não dá um jeito de fazer isso aqui que a gente faz ser divertido, não dá, a gente não aguenta. Então, enfim, deu pra entender já. Não, eu acho fundamental esse trabalho, mas a minha preocupação é a velocidade das transformações que a gente está fazendo aí, nós, o governo liberal, coisa, versus a velocidade da deterioração institucional que está acontecendo, né? Então, eu olho muito o endividamento sobre o PIB, enquanto o Brasil está, hoje está 80%. Se o PT carregar a gente a 110%, eu insisto aqui no podcast, seguidamente, que a gente entra num espiral de dívida e quebra a moeda de novo. e daí, tipo, pra recomeçar depois disso, põe mais 20 anos em cima. Então, será que a gente tem, a gente já tem velocidade e gente suficiente pra conseguir garantir essa vitória no longo prazo? Eu queria discordar da doutora tese um pouco, porque assim, a quebra vai acontecer independente do que a gente faça. A questão é, nós vamos estar prontos nesse ponto ou não? É isso. Porque assim, ah, quebra e tudo mais, tá, vários países já quebraram e alguns voltaram a repetir as mesmas coisas e continuaram quebrados, a rota argentina, e alguns países quebram, mas nesse momento chega um grupo de pessoas que defende liberdade e fala, mano, passa pra mim que eu vou tacar isso aqui pro gol. E eles fazem isso. O milagre alemão em 1948 foi isso. A Georgia foi isso. A Georgia fez isso agora em 2002. Era um dos países mais corruptos do mundo. Completamente uma cleptocracia fantoche da Rússia. Teve fraude nas eleições. Foi horrível o negocinho. A população parou tudo. Teve a pressão do Mikhail Saakashvili e eles conseguiram fazer pressão pro governo renunciar. Eu adoro o vídeo dele inclusive falando, quando o governo cai, ele fala, isso aqui foi uma revolução de veludo. Nenhum tiro foi disparado. O presidente entendeu o presidente ditador, vazou e acabou. E entrou um grupo de gente super liberal no governo e veio o apoio internacional de todos os lados e eles remontaram a Georgia e o nível de crescimento que eles tiveram de 2003 pra cá é absolutamente insano. Porque tinha gente pronta naquele momento. A minha pergunta que eu sempre tô me fazendo, que eu sempre tô botando de pressão na minha cabeça é, eu preciso consistentemente me melhorar como indivíduo, como equipe do Ideias Radicais e como as pessoas que a gente tá treinando, né, pensando nessas camadas da cebola, pra que a gente esteja o mais preparado possível pra quando a janela abrir, porque eu não sei quando vai ser a janela, eu não sei, mas eu sei que se eu perder essa, a próxima vai demorar muito tempo. Então, é isso que a gente pode fazer, tá, tá, pode quebrar, tá, tá, fazer o que? Eu ficar puto com isso não vai mudar nada. A questão é, se a gente quebra pra 110% do PIB, mas nesse momento entrou o Zema com 50 deputados federais e, sei lá, o Simões ganha o governo de São Paulo, o Adriano sobe pro governo de Santa Catarina e, sei lá, a gente tem deputados estaduais pra todo lado e tudo mais e, sei lá, e você tem os dois lados desmoralizados e a galera só fala, mano, o Zema, sei lá, bicho, toca aí. Eu acho que nós estamos bem. Se chegar nesse ponto, aí você fala, Rafael, você tá torcendo pra esse ponto acontecer? Eu torcer, eu não dá nada. A questão é, se a gente tiver com isso tudo pronto nessa hora, beleza, se não, então, o que que tá no meu controle e o que não tá no meu controle? É isso que eu penso. Então, tá, os caras podem restaurar tudo. É. Fazer o quê? Eu vou estar pronto ou não? E individualmente a gente pode se preparar, né? Sim, sim, individualmente a gente pode se preparar e eu acho que também uma coisa que é, você tem que procurar nessas coisas assimetrias, certo? Isso é uma coisa que o Mark Spitznagel fala muito no Dow of Capital e na filosofia de investimento dele, que ele é o cara da Universal Investments, é um fundo fantástico. eu falo, cara, é muito legal você procurar assimetrias, onde você arrisca pouco e ganha muito. Isso é isso que você quer fazer na vida de maneira geral. Então, qual que é uma assimetria muito legal que a gente tem no movimento agora? São os institutos, são as organizações, são os movimentos, porque são neles que você vai melhorar e ao você entrar lá pra se melhorar e pra se dedicar ali, você também melhora eles e eles vão produzir outras pessoas. Então, eu acho que isso é uma coisa que todos nós podemos fazer agora. A gente pode procurar um IFL da vida ou no Rio Grande do Sul tem o IEE, ou quem é a galera mais jovem, ou o JL, ou o SFL, ou sei lá, tem vários institutos por aí. Cara, entre em algum, participe em algum, entre em algum curso, sei lá, participe, se leve lá pra melhorar e leve você também a sua contribuição pra melhorar aquele lugar, sabe? Isso é uma coisa que se fala de Jiu-Jitsu, Tipo, cada aluno que vem ele não só tá aprendendo, ele tá melhorando o treino também, né? Você vai pra um treino de Jiu-Jitsu que tem quatro pessoas, você vai pra um de 40, tá tipo, caramba, tem um monte de coisa pra aprender aqui, que legal. Então, acho que é isso que a gente precisa, que tá claramente dentro do nosso controle agora, e se você não fizer, puramente uma escolha é sua, sabe? Você não tem desculpa pra não ter feito isso. Ah, mas não tem nada na minha região. Cria. Te aposto que tem mais dez pessoas que ouvem o meu canal na tua cidade de alguma forma que estão querendo ouvir isso de alguma forma. Vamos lá, sabe? Eu tava uma vez na... Eu tava fazendo um evento em Caruaru, eu tava voltando de Caruaru pra Recife, a gente parou num Rei da Coxinha, na, acho que, Serra das Russas, alguma coisa assim. Cara, era o mais absoluto meio do nada. Não tinha nada pra lugar nenhum, era só um posto qualquer de estrada no meio do interior do Nordeste. Cena de filme, assim, cena de filme. E a gente entra na lanchonete, o Garçom me reconhece. Ah, isso é legal. Então, assim, se tem um cara nesse lugar que tá querendo falar de imposto é roubo, tem alguém no seu. Caça esses caras. E eu acho que uma das coisas que eu preciso fazer com a instituição agora é criar um método pra facilitar isso também. Isso tá no meu roadmap, mas, enfim. Pois é, a gente vai ter um episódio, a gente vai gravar a semana que vem com o Nicolas Liberato sobre o SFL e como é que as pessoas podem contribuir e se envolver. Eu concordo 100%. Se a Júlia quer fazer pergunta ou se não tem uma outra aqui. Não, só pra comentar isso, eu acho que o Rafa é um otimista, a gente acabou de fazer um episódio sobre otimista racional. Não, eu não sou otimista, eu sou arrogante. É diferente. Não, eu realmente acho que eu consigo ganhar desses caras que a gente vai ganhar tudo baseado em eu acho que sim, cala a boca. Não, eu acho que tem uma racionalidade no teu otimismo. A gente acabou de fazer o livro, eu fiquei apaixonado por esse livro, o episódio ficou muito legal e eu acho que tem uma racionalidade no teu otimismo e faz total sentido isso. E é muito estoico, demais, tem que se preocupar com o que está dentro da sua zona de alcance ali e bora fazer isso, bora fazer isso. Os institutos, eu sou fundador de um instituto, o Fux faz parte de um conselho de outro instituto, eles mudam a vida das pessoas, de fato, o que o Rafa falou não é mentira, isso ocorreu comigo, ocorreu com o Fux. Entrem em institutos, participem de tudo isso que está acontecendo para se melhorar e para melhorar aqueles outros e também quem não quer entrar nos institutos entre na comunidade do Tapa, lá o pessoal se melhora também na comunidade do Tapa. Uma das coisas... Esse nome é muito legal, comunidade do Tapa. É bom que até o Alexandre de Moraes entender o que é para ser um surado vai demorar um tempo. Ele vai entender lá patriotas, não sei o que, ele vai ver comunidade do Tapa e ele vai falar, sei lá. Cara, aqui não é prioridade, essa porra. Ele vai pensar que é tipo um clube da luta, uma pausa para um anúncio rápido. Já pensou em economizar na conta de luz da sua empresa? Conheça a Suning Energia Solar. A Suning Energia Solar é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas com matriz do Rio Grande do Sul e filial em São Paulo. Com seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio como L'Occitane, BRF e Udiaço, a Suning Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para os seus clientes. Energia solar veio para quebrar o paradigma de se pagar conta de luz pelo resto da vida, gerando economia e eficiência em um mercado cada vez mais competitivo para os negócios, sendo que o investimento uma vez financiado é pago com a própria economia que ele gere. Acesse tapadamãoinvisível.com.br barra solar para saber mais e voltamos ao episódio. Mas uma das coisas que tem me preocupado que ao mesmo tempo é a consequência natural desse sistema que a gente vive que é a disfunção na sociedade, a falta de coesão social que por um lado é bom porque antes a coesão social era muito maior e o Brasil estava vindo para o lugar errado. Agora a coesão social... Era coesão para o lado ruim. Exato. Agora não tem mais uma coesão social. E será que não é meio inevitável que a violência política aumente a partir disso? Eu acho que é inevitável que aumente porque o nível de complexidade de comunicação subiu. Então assim, de novo um pouco discordando da sua premissa, eu acho que não existia coesão, eu acho que existia um lado organizado e um lado não organizado. Então assim, você tinha uma esquerda e uma centro-esquerda organizada até vai grosseiramente muito falando o mandato do primeiro mandato da Dilma. Não existiam outras estruturas políticas. Enfim. Não, nos anos 90 o Brasil votava, entre 90 e 2000, votava com gosto entre PSDB e PT. Pois não, só se é um centro-esquerda. Sim, mas eu estou dizendo assim, de um lado não existiam outros. Era monopólio na prática. Sim, concordo. ou um duopólio falso, alguma coisa acontecendo. Mas o ponto é que assim, hoje você tem oposições organizadas, inclusive a gente conseguiu ver porque a esquerda ganhava, porque embora a esquerda seja ruim desorganizada, a direita é pior. mas o fato é que agora existem essas estruturas, existe essa organização, mas não tem a ver tanto com isso, tem a ver com o calor subiu. Certo? Me deixem da maneira dada aqui um pouquinho. Tem um cara que eu adoro, que é o Luhmann, que ele tem teoria de sistemas sociais, que é uma forma de explicar a sociedade que não é marxista, basicamente. É uma introdução simples, ok? Porque ele está pensando assim, sociologia sem ser comunista, basicamente. E o que ele está falando, se eu explicar o negócio, você vai ler e vai falar, ah, é tipo um livre-mercado. Sim. Ele fala, coisas são sistemas de comunicação. Então a gente tem, por exemplo, o sistema de comunicação da arquitetura. Então o que é o sistema de comunicação da arquitetura? Todos os arquitetos, todos os livros, todos os projetos, todos os objetos arquitetônicos que existem por aí, que inspiram as pessoas e que meio que dão uma referência de o que mais a gente podia fazer, são os problemas que existem, são as discussões do passado, as inspirações, todas essas coisas, elas estão uma conversando com a outra, uma provocando a outra, uma fazendo uma pergunta que alguém responde. Não que essa resposta necessariamente seja útil ou boa ou produtiva, mas você tem várias coisas ali batendo uma com a outra, perguntando e respondendo. Você tem esse sistema de comunicação, certo? Ele pode ser maior ou menor, ele pode se separar, né, conforme alguma coisa vai ficando mais complexa, ela pode ir se separando e virando sistemas mais especializados e tal, mas é uma troca entre pessoas, é uma troca de ideias ali entre pessoas, só os seres humanos ali dentro agem, mas outras coisas ali dentro, como as ideias, os objetos, etc, provocam, eles te inspiram e tudo mais. É muito difícil você criar alguma coisa, esnirilo, completamente diferente do que existe, você provavelmente vai criar variações do que existe prévio, porque é isso que está na tua cabeça, certo? E isso pode ser mais ou menos intenso. Então, quanto mais você consegue inserir coisas ali dentro, mais provocações das pessoas você tem. Quanto mais as pessoas conseguem conversar umas com as outras e mais pessoas conseguem falar e adicionar, mais intenso fica esse sistema de comunicação. Então, o que nós estamos vendo e é a tendência do enriquecimento da humanidade? Mais formas de comunicação, mais provocações de ideias, mais coisas diferentes. Hoje, a quantidade de ideias e demandas diferentes que você pode ter é totalmente diferente de 20 anos atrás. Uma analogia que eu gosto de fazer é música. 20 anos atrás, eu quero ouvir música. Você vai ligar uma rádio ou você vai numa loja de CDs e você vai poder ter acesso ao que está na prateleira, que é basicamente o que o comprador da loja resolveu comprar, que é basicamente o que estava nos catálogos de aquele punhado de vendedores que atende aquela cidade, que é basicamente a produção de três ou quatro editoras que publicam no que elas acharam que ia dar dinheiro. Então, você tinha música... Eu gosto muito de música, né? Então, você tinha, assim, formatos genéricos de música. Existem. Tipo, minutagem, tempo, velocidade, formatos. Por quê? Porque a gente já sabe que essas outras coisas já deram certo, então, se você quiser ser um músico com a gente, a gente só vai gravar você se você gravar alguma coisa mais ou menos dessa, porque a gente não vai arriscar você fazer uma coisa diferente. Desculpa. Não vale a pena. Então, a quantidade de variação era muito pequena e a quantidade de acesso a ideias diferentes que você podia ter é muito diferente. Hoje, no Spotify, se você quer falar assim, cara, eu quero uma banda com duas guitarras de nove cordas, um cara cantando em aquele cântico mongol maluco, um baterista e um cara tocando triângulo, você encontra essa banda. E um bumbo legoeiro? E um bumbo legoeiro? É, sim. Nem sei o que é, mas pode ter uma banda com três desse. Tá bom. Tem. E se você quer fazer isso, você faz lá e publica. Pronto. Então, a quantidade de... A complexidade musical que a gente tem acesso hoje e o quanto pessoas conseguem produzir alguma coisa e publicar e encontrar um público, você tem um monte dessas bandas esquisitas pra caramba com dezenas de milhares de pessoas ouvindo. Isso jamais ia acontecer dez anos atrás. Que boteco ia deixar você tocar isso. Nunca que isso ia acontecer. Então, você teve uma hiper especialização da demanda das pessoas por música, certo? A mesma coisa aconteceu com demandas políticas. Então, quais eram as ideias políticas que você teria acesso dez ou vinte anos atrás? Cara, se você queria ter uma ideia política diferente quinze anos atrás, ia ser basicamente o que a Veja escolheu publicar. A realidade é isso. Então, qual que é a quantidade de ideias diferentes que pode existir numa sociedade e, então, qual que é a probabilidade interna delas conflitarem? Não é muito alta. Em comparação hoje com a internet, você pode acessar, especialmente com a quantidade de redes sociais diferentes e formas de comunicação diferentes, você consegue acessar quase qualquer ideia. Então, hoje a gente tem pauta do canudo, pauta do vegano, pauta do trans, pauta do urbanismo, pauta da cidade privada, pauta do ancap, você tem 38 sabores de estalinista, um brigando com o outro e eu tô torcendo pela briga. Você tem tudo isso, cara. Você tem todas, e assim, prioridades de sociedade. O que que eu acho que é a coisa mais importante de nós resolvermos na sociedade agora? Quantas respostas diferentes a isso você teria 20 anos atrás versus hoje? Sim. Então, dado a quantidade de informação que você tem, a quantidade de demandas agora, é simplesmente impossível um Estado, especialmente grande como o Brasil, conseguir responder a todas elas. É um pai com 50 milhões de filhos e cada um quer um brinquedo diferente. Você não vai conseguir. Então, sim, a quantidade de conflito e discórdia vai subir, a quantidade de dissonância vai subir, a quantidade de pessoas dissatisfeitas e discordando com seja lá o que for que tá acontecendo agora vai ser mais alta porque a quantidade de demandas é mais alta. Se você tem três problemas na sociedade, sei lá, 20 anos atrás e você tá resolvendo um deles, tem dois que alguém pode ficar puro. Se existe um bilhão de problemas e você tá priorizando um, todo mundo tá puro contigo. Então, sim, conflito vai subir, discordância vai subir, dissonância vai subir. E por que o sistema de Estado, especialmente centralizado como é o Brasil, é simplesmente incapaz de responder isso, vai ter gente mais frustrada e puta e parte deles vai ventilar isso de maneira violenta, sim. Isso é uma consequência do enriquecimento e complexidade da humanidade. Esse é um ponto que eu, um dos pontos maiores que eu acho que é legal de fazer um ponto mais sistêmico, sabe? Eu não tô falando de um ponto de vista de economia, eu tô falando de um ponto de vista de complexidade de informação e sociedade, que eu acho que é diferente. Às vezes eu gosto de fazer o argumento diferente, todo mundo esperava que eu fazia um, eu gosto de fazer outro. Mas eu acho que isso explica a complexidade pra frente ou você adapta o modelo de Estado pra descentralizar isso pra caramba ou você vai ter sucessivos conflitos. Como é que é o nome do autor? Que desinteressante. Luhmann, L-U-H-M-A-N-N. Que desinteressante. Vai dar na show notes depois. Se você quiser o nome super nerdola, é a autopoiese. A capacidade de uma coisa. É a autopoiese de sistemas de comunicação. É como um sistema produz elementos. Por exemplo, uma floresta, nossa, você se sente tão nerd falando isso. Uma floresta é um sistema autopoético. Ela produz ela mesma. Então ela produz as sementes das próximas árvores, ela alimenta os animais e os animais fertilizam, ela altera o clima pra ter mais umidade e isso faz com que... Então ela produz ela mesma e ao longo de milhões de anos ela também causa evolução. Não, mas vai ter evolução lá. Ela se produz. Então ele estuda como que sistemas se produzem. Como que eles geram isso e daí eles vão divergindo e tudo mais. Eu tenho que andar menos de carro pra cuidar da floresta. Olha só, cara, essa tese é muito boa, mas parece que tem... Se ela for verdadeira e aparentemente ela tem uma boa chance... É, é um framework que é uma forma de tentar interpretar o fenômeno. Exato, mas ela dá um caminho de algo... Eu não quero extrapolar, não quero ser um historicista e pegar e desenhar e extrapolar pra frente, mas ela está desenhando um caminho que nós estamos indo. Nesse caminho que nós estamos indo, aparentemente não vale muito a pena investir em teses de governo federal. teses que envolvam qualquer coisa que envolva governo federal. Aparentemente vale mais a pena a gente se focar em teses locais. Ou não? Mas quer dizer tipo em eleições locais? Não, não, em esforço, esforço, eu estou tentando achar um problema no teu sonho. Estou tentando... Não, não, a previsão... A previsão aqui seria... Gia pro governo federal? Porque ele não vai erruir? Ah, ele vai. Então, é isso que eu quero dizer. A previsão aqui é conforme sistemas sobem em energia, em complexidade, a capacidade do desenvolvimento de sistemas de governança e de... Pra abarcar essas discussões precisa subir também. E o que você tem é um hard cap, é um limite duro pra caramba em qual é o nível de adaptação institucional que você pode ter pra abarcar essas novas demandas. E conforme isso vai subir o nível de dissonância, vai subir o nível de problemas de gente puta e elas vão começar a eventualmente atacar o sistema até alguma coisa acontecer. E eu tenho medo do que pode ser. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Mas a solução seria você soltar pra caramba inovação institucional. Então, você permitir um nível ordens de magnitude mais forte do que o atual de pessoas ou de sistemas de comunicação diferentes com demandas, com visões, com valores diferentes, de criarem seus próprios sistemas de governança e instituições de como reger a sua própria sociedade ali e quando você limita isso, você limita esse sistema dele ser e quando você vira pra uma galera e fala, sabe o que vocês querem? Não pra sempre, eles vão ficar ponto. Então, é isso. E aí entra o ponto justamente da coesão social e tal que, bem interessante isso, depois me manda, vou colocar os links nas show notes, mas a minha dúvida é, existe um lado da sociedade que com certeza não quer uma descentralização de poder, na verdade, quer um poder mais concentrado no Estado, daí põe estatistas, sendo a boa, eu diria que a boa parte deles esquerdistas. E, ao mesmo tempo, no Brasil, existe uma aliança entre Supremo, mais um legislativo que não faz nada pra, né, contrabalancear o poder do Supremo, e ainda um presidente de esquerda que defende a tese contrária a essa que eu estava falando. Então, tipo, não vai inevitavelmente levar ao castigo daqueles que não concordam com isso por muito tempo? Tipo, se todo o sistema lá em cima a gente enxerga que não consegue mudar facilmente, ah, vamos botar vereador, vai ter muita gente que vai simplesmente ou vai pegar em armas ou vai simplesmente fugir do país. Tem como salvar essa barca aí? Não. Não, isso não é um sistema solúvel, ele vai romper em algum ponto. A questão é quando e pra onde, mas não é um sistema solúvel. E, assim, essa aliança existe hoje por conveniência, sabe, as pessoas acham assim, ah, não, porque o Gilmar Mendes é petista, porque o Alexandre de Moraes é Lula, porque eles são todos eles mesmos. Enquanto for conveniente pra eles estar aliados, eles estarão. Quando não for, eles não estarão. Quando você ataca um lado, todo mundo que está do outro lado tende a se unir um pouco mais pra se defender contra isso, né? No fim das contas, Churchill e Stalin sentaram pra falar, ah, não, beleza, a gente se odeia, mas vamos pegar esse nazista, bicho, depois a gente vê. Eventualmente esse tipo de coisa acontece. Então, eles têm essa aliança agora e tá, eles vão atrás de gente. Eles vão conseguir fazer isso pra sempre? Cara, nada na sociedade política é pra sempre. Nada. A questão é se nas nossas vidas vão ou não. A União Soviética acabou. Ah, mas levou 70 anos. Acabou. O que eles tentam fazer, isso é uma coisa também muito importante, um insight muito importante de você ter sobre qualquer coisa na natureza é assim, mas regimes autoritários é um bom exemplo. Ele tem que empavoar, ele tem que fazer parecer que ele é mais. Por que que em ditaduras das mais malucas, das piores e tudo mais, os caras têm que censurar qualquer coisa? Não pode fazer piada, não pode pichar, não pode fazer nada. porque qualquer coisinha que começa a surgir é uma ameaça que pode derrubar o negócio inteiro. Então eles não podem deixar começar a aparecer alguma coisa ali porque talvez eles percam o controle e eles têm que fazer parecer que a força é muito maior do que ela realmente é. Porque se todo mundo sacar que tipo, cara, peraí, quantos soldados o governo tem e quantos de nós tem e se a gente sair na porrada com os soldados, quantos por cento deles vão imediatamente desistir embora? Então você não pode permitir que essas pessoas conversem isso ou que os soldados conversem entre si e falem não, mano, mas na moral, se o pessoal quiser pegar o ditador e comer ele na porrada, tu entra na porrada junto ou só sai correndo? Você não pode deixar que eles façam essa conversa. Eles não podem defender o ditador, eles não têm interesse nisso. Então assim, esse sistema é sustentável? Não, a questão é que você tem que encontrar quais são os pequenos pontos de sustentação dele e começar a erotir isso. Exatamente. Ah, muito boa. Excelentes insights. Eu queria, por uma última aqui, porque aí casa um pouco com essa sociedade cada vez mais diluída de opiniões dessa tese, que foi esses últimos quatro, cinco, até seis anos, não mais até, que liberais e conservadores andaram meio juntos, assim, né? Andaram bastante juntos. E agora, com o fim do governo Bolsonaro e esses últimos fatos aí, tu acha que segue ainda essa aliança? Essa aliança, tem espaço para ela ou não? Cara, eu não gosto muito do termo aliança ou do termo conservadores. Ou do termo liberal. Também. Eu não gosto das coisas, eu sou católico. Porque tem muitas presunções sendo feitas aí, porque aliança, assim, quando você usa um termo desses, muitas pessoas têm algum entendimento na cabeça delas de o que significa isso e eu posso estar falando de outra coisa e ninguém se entendeu. Porque sem aliança você pode falar, mas então vocês vão defender coisas do outro lado que você não defende ou você vai passar pano para o cara e tudo mais. Veja, o que aconteceu é assim, mundo real. O Bolsonaro precisava de uma pauta econômica. Ele tinha um certo grupo ali que curtia ele, o PSDB faliu intelectualmente e o PT estava desmoralizado, o Bolsonaro precisava de alguma pauta econômica e quem estava pronto ali para oferecer uma pauta econômica foi liberais e ele acabou comprando isso. Se o pessoal maluquinho do MMT estivesse forte para caralho naquela época, talvez o Bolsonaro ia ter comprado isso. Tinha uma demanda ali e aconteceu uma conversa e algumas pessoas foram trabalhar junto com isso, alguns liberais ficaram contra, alguns não sabiam o que estava fazendo, não sabiam o que fazer, enfim. Agora, existia para quem estava junto do Bolsonaro, para quem embarcou, um entendimento de tá, esse cara aqui não é a faca mais afiada na gaveta, mas nós podemos fazer coisas aqui e ele também está interessado, vamos ver o que dá para fazer. e eu concordo com esse sentimento, eu não gosto da ideia de certos nomes terem se marcado com o nome Bolsonaro, eu sempre falo, eu não vou assinar meu nome nisso aí, se tiver leis e tudo mais, eu aprovo esse projeto ou aquele, agora assinar o nome na parada como um todo só eu não embarco, mas não sei como é que poderia ter sido feito de outra maneira, também acho que não vale a pena tanto discutir isso. Agora, teve isso, existia um entendimento de boa parte da galera de liberdade que bem ou mal é isso aí ou o Lula. Então, fazer o quê? Isso é diferente de falar assim, é uma aliança, eu vou defender você e você me defende. Até porque assim, cara, vamos lá, era muitos dos liberais e vários libertários defendendo medidas de reformas do governo e tudo mais e parte do governo não defendendo isso e parte da bolsonarista atacando esses liberais e libertários. Então, você fica tipo, porra, cara, o que está acontecendo aqui, sabe? Teve vários casos aonde se teve a ordem de vindo dos bolsonaristas para cima dos liberais e libertários como punição os negócios, isso aconteceu em vários casos, acho que não é produtivo a gente entrar nisso, mas aconteceu. Então, era uma relação extremamente esquisita, vai continuar sendo. Não existia assim, ah, eu defendo você, você me defende, até porque o bolsonarismo entendia muito bem que o, por exemplo, o novo compete por votos. Quando você está numa eleição, o seu adversário real é o cara que está próximo de você, mas não é você. Então, quem que é o adversário de votos do bolsonarismo? O novo. O novo PT. O cara que vai votar no Desconstruídio do PSOL não é público em potencial. Então, quem que o bolsonarismo deveria atacar? A esquerda ou o cara que é meio parecido? Sim. Para tentar tirar o... A mesma coisa, a mesma coisa para a esquerda. Quem que compete votos com o PT? O PSB, o PSOL, etc. Eles competem com os reputados. Mataram o Ciro? É, o Ciro. Exatamente. Os caras caíram de cachorro em cima. Qual era o maior problema do Lula na eleição? Era o Ciro. Não era o Bolsonaro. Era o Ciro existir. Enfim. Então, assim, vai continuar tendo uma aliança. E também não gosto do termo assim, os conservadores ou os liberais. Porque não tem. Tem vários grupos e focos diferentes. Tem vários que vão querer trabalhar junto e vários que não. Tem vários que não vão estar se atacando. E especialmente num momento também depois, assim, de... Voltando para a teoria dos sistemas sociais. Quando você tem essa divergência muito grande, demora muito tempo até você consolidar. Você vai ter o avant-garde, vai ter um monte de gente tentando coisas novas. A maior parte não vai dar em nada e a vida é assim. Qualquer mudança é assim. Alguma coisa vai dar certo e ela puxa um novo trem. Então, é natural que nesse momento exista um monte de coisas diferentes surgindo. pessoas e tentativas e ideias e tudo mais. 99% delas não vai dar em nada e a gente vai esquecer delas seis meses depois porque não foi relevante mesmo. E alguma vai tomar a frente. Então, é bom ter essa inovação, né? A gente tem que, de alguma forma, receber com alegria o fato de que agora tem uma grande variedade de coisas sendo testada e a maior parte delas você não vai gostar mais dessa vida. Agora, vai ter que ter um entendimento comum de que, ó, nós vamos... Lá em 26 vai ter uma eleição presidencial e, cara, tu vai fazer o quê? Sabe? Tipo, eu vi algumas pessoas falando assim, ah, não, mas porque o... Teve aquele projeto do Mitro para desregulamento da profissão e eu sou Bolsonaro, nunca mais voto no novo. Tá bom, tá. Então, é Haddad contra Zema no segundo turno. Tu vai fazer o quê? É. Tu vai fazer o quê? Sabe? Tipo, às vezes a galera está me perguntando, Rafael, o que você acha do Danilo Gentili? Cara, eu estou apoiando o Zema para 26, mas o Danilo, o MBL está puxando. Agora sim, ó, cara, se, sei lá, coisas aconteceram, é Danilo Gentili 35%, Haddad 38%, Zema 4. Fazer o quê? Fazer o quê, pô? Entendeu? Não vou falar assim, ou sei lá, segundo turno, tem os dois. Vou falar assim, ah, não, mas eu não... E a mesma coisa para o outro lado, você vai ter que ter a noção de assim, cara, você tem o momento de construir e você tem o momento de, quando chegou lá, você vai ter que vai ter que cair para algum lado. É muito interessante isso porque eu não é... A realidade é multifatorial. Agora, o segundo turno é binário e as pessoas se comportam ao contrário, elas enxergam o dia a dia como binário e como se a eleição pudesse escolher a lojinha que tu quisesse. Não tem. Pergunta sobre o Zema, aproveitando, temos as perguntas... Só uma outra coisa que eu queria deixar também é que assim, a gente também tem uma escolha, sabe? E eu acho que o movimento muitas vezes faz a escolha errada. A gente concorda em 90% e discorda em 10%. Tu vai conversar ou brigar? Isso é uma escolha que você tem o tempo todo. E via de regra, a galera liga. E eu fico pensando, cara, por quê? Por que a gente está fazendo isso? Às vezes me perguntam assim, porque assim, os candidatos que a gente apoia em eleições e tudo mais, eu pego uma galera bem mais seleta. Agora assim, por exemplo, tem vereadores que a gente atende no gabinete de liberdade que ele fala, cara, eu não sou liberal. Eu não sou a favor de saúde privada. Eu acho que tem que ter um SUS. Não, beleza, mas tu é um vereador de uma cidade de 14 mil habitantes. Você já me falou que você nunca vai subir além disso. Então assim, a tua opinião sobre o SUS não é relevante. Não é relevante para a discussão. Tu quer fazer o quê? Ele fala, não, eu não sou liberal, mas eu quero fazer auditoria, eu quero privatizar esse estatal aqui porque sim, criaram uma estatal numa cidade de 14 mil habitantes fazer asfalto e eu quero acabar com esse negócio ou quero fazer auditoria das contas e tudo mais, eu quero fazer revogar se eu gosto dessa lei de liberdade econômica. É claro que eu vou trabalhar contigo. É claro. Ah, mas é que eu acho que a Petrobras deveria ficar estatal. Eu não sei. Não interessa. Para esse âmbito aqui, disso aqui, não interessa. então eu não vou falar assim, ah, não que a gente tenha algum vereador no GL que ache que a Petrobras tem que ser estatal, mas eu estou dizendo um exemplo um pouco mais extremo. Você tem que saber separar as coisas, assim, a gente tem um momento de um debate intelectual onde a gente vai discordar, por favor, faça isso de uma maneira racional, agora você tem que olhar para o momento e falar, cara, objetivamente, o que importa aqui? Às vezes você fala assim, ah, mas Rafa, mas tem uns candidatos que você apoia que os caras não são libertários. Mano, tá, a gente discorda no quê? A gente discorda em algumas coisas lá de estado mínimo que o cara defende e eu não. Tá, quando que essa discordância vai ser relevante? Daqui, se tudo der muito certo, 20 ou 30 anos. Por que que eu vou me preocupar com isso agora ou arranjar uma treta por causa disso? Eu concordo. A gente faz questão aqui, inclusive, no TAPA, as pessoas acham que o TAPA é um problema libertário, mas na verdade, eu e o Júlio somos libertários, mas a gente entrevista 99% das pessoas que não são libertárias, é muito raro ter libertário aqui. Então, é isso, tem que conversar com aqueles que a gente tem alguma afinidade para conseguir construir algo juntos. Uma pausa para um anúncio rápido. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Acessem tapadamainvisível.com.br barra propósito para saber mais. Voltamos ao nosso episódio. Falando em construir, temos aqui a pergunta dos nossos patrões. O Guilherme perguntou como está a perspectiva para a futura candidatura presidencial do Zena? Acho que um fator que também explica a derrota do Novo na última eleição é justamente a associação de imagem com o presidenciável e, apesar dos pesares, o Amoedo era gigante em 2018, considerando que não tinha acesso ao fundão e debates estabilicionados. E ele também ele faz um agradecimento eterno grato para ti pelos teus conteúdos. Obrigado, cara. Falando legal, esses agradecimentos, a galera sempre acha que não significa nada, significa para caralho, tá? Claro. É sempre legal, porque assim, cara, o meu dia é lidar com toxicidade, coisa ruim, isso quando tem ameaça de morte. Então, é sempre legal encontrar alguém que fala assim, porra, cara, o que você fez importou para mim. porque assim, o tempo todo eu estou olhando para um monitor e vendo um numerozinho e grafiquinho, eu não estou vendo gente, tá ligado? Então, é sempre legal ter essas conversas, isso vale bastante. Suposto, indo na pergunta de trás para frente, olha o Twitter do Amoedo agora e me diz se você queria que ele fosse candidato presidencial. E por qual partido que ele melhor encaixaria? Certo? Mas não vamos entrar nesse tema porque também, pô, já foi. Eu lembro que até quando ele desfiliou, até pensei, cara, se nomearem ele na equipe de transição, eu até abordo, se não, já foi, acabou, chega. Agora, assim, falando do Zema, o Zema, ele é um cara um passo de cada vez. Tem uma, tem uma coisa legal do Zema também, que é assim, sabe o que você está vendo? É isso aí mesmo. Porque às vezes quando você encontra políticos ou pessoas mais famosas e tudo mais, você imagina que tem um personagem e uma outra pessoa e com ele não tem. O que você está vendo é isso aí mesmo. Imagina não, porque via de regra tem mesmo. É, via de regra é. Via de regra é. Mas ele não, é isso aí mesmo. E ele sempre conta aquelas historinhas dele. Ele fala, ó, ele abriu as lojas Zema que ele tem, sei lá, 400 e blá, não sei quantos números, quantos ele tem. E ele sempre fala, ó, a gente abriu uma por uma. Não comprei concorrente para comprar 200 lojas uma vez só. Não fizemos abertura simultânea. A gente abriu uma por uma, estudou cada uma e assim deu certo. A gente faz um passo de cada vez, dá um passo firme atrás do outro. Então, ele faz isso para responder assim, ah, pô, mas por que você não concorre a 22? Ele falava, ó, primeiro vamos releger Minas e consertar Minas. Eu tenho um problema claro e definido na minha frente aqui que é Minas. Vamos resolver isso. Tá bom, resolvi isso. Agora vamos olhar o outro. Às vezes você tenta dar um saltão lá na frente, acho que todo mundo que tem empresa já tentou fazer isso e se ferrou, sabe? Você vai tentar dar um saltão e se estoura. Todo mundo que conhece João Dória sabe. É, você tenta dar um saltão e se estoura. E quase que ele se estourou em 18, inclusive, né? Porque a posição era muito ruim, né? Se fosse ele contra o França agora em 22, ele tinha tomado fundo. Exatamente. Então, ele é um cara bem um passo de cada vez. Então, ó, o foco dele agora é Minas. Vamos resolver Minas. Até porque é o que está no controle dele, certo? Então vamos fazer isso. Já tá bom. Resolver Minas já é um problema bem significativo. e deixa isso falar, deixa esses resultados falarem. E é legal como ele também fala de uma maneira muito quieta, né? Daquele jeito menino. Pô, você tinha a Janja lá fazendo matéria de que, ah, poxa, o palácio está todo abandonado. Meu Deus do céu. E daí ele gravou um vídeo dele lavando louça. No caso, e não no palácio. É, entendeu? Pra quem fala pouco, quando o cara fala um sussurro, é um grito, sabe? Ele é muito esse estilo. Então ele não tá agora pensando em 26, até porque tem outros pra pensar em isso por ele. O cara tá focado em Minas, mas ao que tudo indica ali, tipo, é, a direção é essa. Agora, acho que a gente aprendeu muito com o Dória também o que adianta você governar uma coisa fazendo campanha já pra próxima, né? Isso aí é um erro que a gente vê muitas vezes. Quando eu era muito fã de UFC, você via isso muito em lutadores, né? O cara, tipo, se tinha um lutador que tava voando pra caramba, aí ele ia lutar com o cara e se ele ganhasse do cara ele ia disputar o cinturão. E o outro cara é meio piorzinho que ele. Você viu o cara falando, não, porque daí quando eu vou disputar com o cinturão, o cara só tava falando do campeão. Mano, você tem uma luta na tua frente agora. Não, mas o cara tá falando do outro campeão, tu não é. Eu quero ir lá e perder. Por quê? Porque ele só tá pensando lá no... não viu o problema aqui na frente. O Zema é muito assim. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar agora também, mas temos essa esperança pra 26 e... Eu diria que a minha preocupação maior, na verdade, não é nem o Zema concorreu ganhar. Minha preocupação é... Porra, e se ele entra com 25 deputados federais? É meio paia, né, cara? É meio fraco. Sim. Precisa chegar no número... Essa é a minha preocupação maior agora. Ele não vai sair do novo, Rafael? Ah, a galera tem isso por causa da preocupação dos debates. Ah, porque ele não bateu o cláusulo do Barreto e tudo mais. Gente, ele foi convidado em 18 pra participar do debate em Minas Gerais sendo que tinha 1% da pesquisa. E... A emissora pode convidar. A emissora pode convidar. Então, assim, ah, mas o partido... Tá, as emissoras vão fingir que não existe. O cara que foi duas vezes governador de Minas Gerais, que ganhou a eleição nos debates no primeiro turno, basicamente, que é um fenômeno político, consertou o Estado completamente falido e tudo mais, e ganhou o primeiro turno, ganhou na primeira eleição com 72% e no segundo, acho que 65% no primeiro turno. Ele vai fingir que esse cara não existe. Eu acho que as emissoras conseguem fazer isso. Eu acho... Elas conseguem, mas se elas fizerem isso, quase que é um marketing também. É, sim. Quase que é um marketing também. Então, não tem essa preocupação. E ele é um cara também que é assim, onde ele botou o pé ele fica. E... Toda semana sai são notícias... Cara, tem uma outra pergunta de patrão aqui. Eu não gosto disso aí. Agora o esforço dele está sendo, inclusive, para aumentar o novo em Minas Gerais. Já trouxeram o Falcão, prefeito do Pato de Minas, filiou no novo, aí tem 3, 4 semanas. Tudo que eu ouvi vai ter outros. Estão indo atrás de expandir a parada e em 2024 Zema vai descer jogando nas eleições municipais. Vai fazer isso tudo só para mudar a ponta. Legal. Boa. Nós temos umas outras perguntas de patrão aqui. Eu vou fazer mais uma. A do Paulo Ricardo. É um assunto mais ou menos que a gente já tocou, mas só para deixar bem claro. É possível resgatar o país do atual momento de anomia? Tu vê que o país está no momento de anomia? Anomia, não. Anomia, não? Anomia, não. O que é anomia? Explica. Anomia é o uso de regras. Isso. Não, você não está em anomia. É muito difícil. Regras conflituando. Eu estou pensando algum exemplo de país em anomia para a gente dar o contraste. Somália, né? Somália. Eu não sei se está assim ainda, mas teve uma época que está assim. É porque a galera fala assim que a Somália não tem estado. A Somália tem quatro estados. É, exato. A Somália é o país que tem quatro estados. No mesmo território. Não é com território definido. Sim. Então é um negócio assim. Ah, o problema é a Somália é falta de estado. Me fala que o país tem quatro. É, acho que a Somália seria um exemplo. É muito diferente. Mas tem como resgatar? Tem, cara. Acho que o espírito do podcast inteiro foi eu falando de várias formas. então acho que também começa a me repetir um pouco. Mas tem, vamos começar de baixo, vamos de trabalho pequeno, vamos se divertir no meio do caminho. Pergunta do Ramon. Rafael, concorda que a direita brasileira caiu por não ter liderança e pauta clara e quando a janela se abrir e os liberais tiverem uma chance, temos líderes, prioridades e objetivos alinhados? Eu discordo da pergunta. A direita tinha um líder e uma pauta. Tinha um líder, o Bolsonaro e a pauta era o que o Bolsonaro achar. Tu acha que todo mundo que tava na direita era o líder, era o Bolsonaro? Não, isso não existe. Não existe um cara que lidera... O Lula não é o líder da esquerda. Você tem outras lideranças ali. Você tem que ser todos os caras. Agora, no fim das contas, na hora de votar ou na hora de quem eles estavam torcendo pra ganhar ou de quem é o maior cara na sala, é o Lula. E na direita era o Bolsonaro. Negar isso é surtar. Agora, assim, manda em tudo? Não, nenhuma liderança manda em tudo. Cara, o dono da empresa, pode ter o dono da empresa com 100 funcionários. Ele não manda em tudo. Todo mundo que tem alguma coisa com mais de 4 funcionários sabe que você não manda em tudo. Ah, mas eu posso demitir todo mundo? Não, você não pode. Não, você não pode. Você vai dizer, ah, eu posso chegar na minha empresa de mil pessoas e demitir todo mundo amanhã. Não. Isso vai quebrar voando. Então... Mas, enfim. Eu acho que a direita caiu porque o Bolsonaro é ruim. Simplesmente. Isso é uma coisa que todo mundo ao redor dele conseguia perceber relativamente rápido. Ele era como uma pessoa com habilidade de gestão, resolução de conflitos, pensamento estratégico e tudo mais. Ele é ruim pra caramba. Fim. Inclusive, eu digo que ele era um... Eu faço a analogia com gente falida. Sabe aquelas pessoas que, assim, não importa quanto dinheiro você dá na mão do cara, ele vai quebrar? Dá 100 milhões de reais pra esse cara. Daqui 3 anos ele tá no Serasa. O Bolsonaro era isso com apoio político. Ah, mas ele precisava de mais apoio. Ele ia ter pego esse apoio e feito merda. Ele ia ter pego isso, virado pra algum ruim e dado carga, cara. É um negócio, assim, impressionante. Ele continuou como opositor, né? Na sua mentalidade. É, ele era o governo de oposição. Exatamente. Negócio... Sei lá, cara. Mas, de vago. A gente perdeu por causa disso. Agora, assim, quando a janela se abrir, a gente tem liderança? Cara, tem nomes. Tem nomes liberais. Amplitude nacional, você tem o Zema. Amplitude local, estadual, você tem nomes surgindo nos estados por aí, sim. Acho que é mais que desponta aí agora em Santa Catarina é o Adriano, né? Que tá... O Adriano... O Adriano até mandou um negócio pra ele. Eu falei, cara, mas tu vai te ferrar, né, mano? Saiu o primeiro ano de mandato dele, prefeito, em Joinville. Isso é uma pesquisa de aprovação dele. 88% de aprovação. Falei, puta, cara. Ferrou. Tu, no primeiro ano, bate 88% de aprovação. Como é que você melhora isso? Eu preferia que fosse, assim, 65% e vai subindo e termina em 88%. Pô, tu... No primeiro ano, o que você vai fazer? Saiu o segundo ano? 92%. Falei, ah, mano... Tá bom. Tá, tem mais dois, né? Tem mais dois. Tem mais dois. Então, pela lógica, ele vai terminar com 100% de aprovação. Adversário dele vai votar nele. Não, sobe... Sobe 1% por ano, chega em 95%. Tem puxar a tendência. Um ponto percentual, né? Não, ele tem 98% de 92%, mas dois anos é assim. Não, não, não. Tô dizendo se ele subir um ponto percentual por ano, só pra... É. Não, mas você tem essas lideranças locais e a gente vai precisar de mais. Esses dois só não resolvem. A questão é o que a gente consegue construir nisso e quando a gente lá abre de novo e você nunca vai ter a bola perfeita, cara. Não existe também. A galera fala assim, ah, mas vai estar, vai ser difícil. É, cara. Newsflash, mudar um país é difícil e a bola nunca vai vir perfeita. Você vai ter que pegar uma bola esquisita e dar um jeito ali. Cara, lá no início, quando eu falei da frase do Gilson, tu falou, ah, vou usar essa frase pra quando eu me candidatar. Vai te candidatar, é? Sim. Sim. Isso é uma coisa que eu mudei de ideia ao longo de 2022 por vários motivos. Porque eu sempre achei que eu era melhor de fora do que dentro, mas daí eu percebi que de fora a minha equipe já tá fazendo tudo, tá no dia a dia aqui e tudo mais. Então, eu tenho esse espaço livre, tem várias outras coisas. Também tem essa preocupação que eu falei, mano, o Sema vai entrar, vai precisar de ajuda, caramba. Vamos lá. E foi a vontade de estar, claro, isso é muito importante, eu ia falar, cara, precisa ser, né? E isso me fez querer. Eu tava falando muito forte federal, mas eu falei, gente, uma coisa também é começar por baixo, né? Porque uma das coisas que eu falei de, assim, conclusões da lavada de 22, foi que tinha que morrer e, felizmente, morreu, uma certa atitude que muita gente tinha, especialmente no Novo, de eu sou muito bom pra ser vereador. Tinha muito isso. Porque eu falo assim, pô, você mora em uma cidade sem me evitando, se concorre a vereador aí. Mas, pô, eu sou engenheiro aqui, tudo mais, você é vereador? Sim. Começa pra ele. Não, mas eu não queria ser deputado federal. Ah, pô, tá legal, tu começou a jogar bola e que vai já entrar no PSG. Aham. Legal. Tu quer um café junto também ou tá bom como tá agora, sabe? E essa é uma atitude muito ruim, a gente perdeu muitos vereadores porque a gente deixou de ganhar muitos vereadores por causa disso e é uma arrogância, é um soberbo que passa uma mensagem ruim pras pessoas, eu acho. É perder uma oportunidade e é uma coisa que eu falo muito pras pessoas e eu sou muito o cara de, assim, eu não gosto de cobrar o que eu não faço. Então, eu falo assim, pô, a gente tem um programa de treinamento de vereadores, né? A gente tá com inscrições abertas, inclusive, pro nosso processo seletivo da primeira turma aí agora. Eu quero treinar centenas de vereadores pra concorrer em 2024. E daí, pô, eu vou falar pra eles, pô, se arrisquem, coloca a cara de vocês aí. Tá aqui o nosso método, é isso, como vocês podem se eleger e eu acho que é muito importante todo mundo concorrer, é por isso que eu vou ficar aqui mandando vocês. Não gostei disso. Eu prefiro muito mais a ideia de eu também vou concorrer ao vereador e o método que vocês estão usando é o que eu tô usando. Então, por que que eu falaria pra vocês usarem um método que eu acho que é ruim? Por que que eu faria isso? Certo? É legal eu falar assim, eu também tenho skin na game, eu tô junto com vocês. E a outra coisa é que também, assim, eu e, assim, as pessoas falam, pô, mas você tem que ir numa cidade de 80 mil habitantes, concorre por São Paulo capital. Eu falo, cara, eu não moro lá. E também eu não gosto de cidade grande, se eu falo assim, ah, então vai por Campinas. Fala, cara, é a minha cidade. Eu vou aqui, uma cidade de 80 mil habitantes, eu quero concorrer aqui. E eu acho que isso também, e eu quero, eu sei que eu posso ter um impacto muito bom aqui. E também tem uma coisa que, assim, se eu tô fazendo isso, acabou o argumento de todo mundo, né? Sim. Porque isso é uma coisa também que eu, que eu, que eu me senti muito hipócrita se eu fizesse. Seria se eu falasse assim, não, cara, vocês não são bons demais pra ser vereador, não, vocês têm que concorrer sim, vocês têm que ir, fazer isso importante sim, mas eu, eu, eu sou famosinho, né, eu sou convidado no tapa várias vezes, né, claramente eu sou superior. Vocês aí, vocês precisam concorrer ao vereador mesmo. Eu, ó, eu não. Ah, pô, é, puta, não ia, fica feio pra caramba, né? Falei, não, vamos, eu quero ir e tudo mais, então acho que isso é importante. Legal a atitude, cara. Muito legal. E vamos, vamos construindo. E aí vamos ao V26, porque eu tava falando federal pra caramba, mas assim, pô, sei lá, cara, digamos, tipo, sei lá, se a Marina concorre a vereadora lá em São Paulo, se ela é vereadora e tá subindo pra federal em 26, e o Siqueira, que é estadual, agora tá querendo ir pra 26, tem um monte de gente forte e tudo mais, faz sentido ir pra federal? Sim. Não é, mas é, tem que fazer parte da sua jornada. Eu gostei muito do teu, do teu argumento sobre atrapalhar a, a linha de, a linha de, linha de produção. De produção deles, né? Isso aí realmente faz, é, faz total sentido, a política se constrói em camadas, né? Tu precisa ter cabo eleitoral, tu precisa saber fazer isso, então ir direto pra federal. Sem saber fazer isso, vai ter votação fraca. Isso aconteceu. Muito bem, Rafael, adorei o papo, as show notes vão estar bem completas, eu vou procurar se o cara do Pinho Sol, coitado, está preso ainda ou não, eu vou botar nas show notes, vou botar lá o Dial of Capital como livro indicado, não sei se tem mais algum livro que tu queira indicar. Tá, tem o tio do Luman, que é, tá, tem o livro dele. Tem a introdução à teoria dos sistemas sociais. Tem o espaço aí depois que a gente terminar aqui. E bota o link também na minha inscrição no processo de vereadores, quem quiser aí também. Exato. Tá aberto até dia 20, eu acho, 25 ou alguma coisa assim. Isso do Gabinete da Liberdade, né? Não, não, do programa de vereadores, o Gabinete de Liberdade já tem de vereadores eleitos, eu tô falando da minha área de eleições. A gente precisa de um nome legal pro área de eleições, porque a gente tem a área de redes sociais, todo mundo conhece, a gente tem o Gabinete de Liberdade que tem o meu nome pra caramba, e o time de eleições é o time de eleições. Mas o time não é bom. Tão procurando isso ainda. Mas é bem objetivo, assim, quem escuta falar sabe do que você tá se falando. É, mas faltam... Cara, tu deu o exemplo, né, de vereador ser um cargo pequeno, o Suplicy, né, foi senador, velho, e foi a vereador pro São Paulo. Porque ele não tinha espaço. Até porque assim, pô, cara, tu ser vereador de São Paulo, você é mais importante do que a maior parte das pessoas que são parlamentares ou deputados federais no mundo. Exato. Mais importante que deputado estadual de quase todos os estados. Sim. Tanto que a gente, quando a gente monta eleições de vereador, a gente fala, cara, São Paulo é uma eleição de deputado federal. É uma eleição de um milhão de reais e quarenta mil votos. Com isso, tu se elege em deputado federal em vários estados por aí. Sim. Muito bem. Considerações e sinais, Rafael. Imposto é roubo, bebão água, se cuidem. Faça musculação, né, tu é da... Não, é, a gente precisa... Eu vou voltar com a loja de camiseta dos ideias radicais agora e vou ter uma camiseta do Anarco Marombismo. Esse aí, esse aí. Isso é o que eu acredito mais que qualquer outra coisa depois de Bitcoin. O que você quiser do Anarco Marombismo, eu estou entrando, mas ainda estou muito... Eu sou muito iniciante, sou frango. Não, mas todo mundo... E pra quem não entende o porquê do Anarco Marombismo. Primeiro, o anarquismo, né, pessoal, assim, que tu entende que tudo isso que a gente falou é a consequência lógica de um sistema que é ilógico. E, portanto, o anarquismo é, obviamente, uma coisa pra sanidade mental. E o Marombismo é que se tu ter malhado, foda-se. Exatamente. Não, entendeu? Não, tem muito imposto, mas olha o chefe. Exatamente. Já dizia Toruco. Já dizia Toruco. Exatamente. O Rafa, pra quem gosta do Rafa e quer ouvir os outros episódios dele, ele está no nosso episódio 39. Hoje a gente falou sobre uma crise global que poderia vir. A gente falou em 2019 sobre isso. Apareceu um viruzinho no mundo aí que veio uma crise global, mas a gente falou de uma outra crise, mas que está meio junto ali. E no episódio 148 a gente falou sobre a migração de pessoas, a saída de pessoas do Brasil, que é da empresa dele e o Rafa conhece bastante o tema e a gente conversou sobre isso. Hoje foi o episódio mais filosófico, acho que a gente tratou com o Rafa, foi muito bom, sempre bom te ouvir. Eu faço a palavra do meu patrão, as minhas também ali, do nosso patrão. Te agradeço demais. Eu já puxei muito teu saco nos outros episódios, não vou ficar puxando de novo aqui. Mas eu te agradeço demais pelo que tu tem feito. Parabéns, meu velho. E, caso alguém não saiba, qual é o teu arroba pra eu só seguir, Rafael? Procure ideias radicais em qualquer lugar que você saiba. Maravilha. Então, é isso. Até a próxima, Rafael. Até. Valeu, Júlio. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto